Fala pra gente por que essa emoção? Eu desvido na escola há 19 anos e a minha filha começou aqui com 10 anos de idade e hoje ela vem de musa da comunidade pelo primeiro ano, pela primeira vez. Quem é sua filha? Essa filha? Como é o nome dela? Paola. Paola? Venha cá, Paola. Meu coração tá. Você tá deixando a sua mãe muito emocionada. O que você tem a dizer? Qual é a sua sensação de vir de musa? Linda ela. Obrigada. Eu tô muito, muito emocionada. Tô grata. É uma realização de um sonho meu, da minha família, da minha mãe e o sonho de toda a batista, que é a sua escola, né? Representar a aula e representar o seu povo. Te vejo aqui, agradece. Quer saber o seu nome? Paola. O nome da mãe? Pamela. Te vejo aqui, agradece. Bom ensaio e feliz carnaval. Tá lindo, vem, tá lindo.